Um projeto de lei que tramita no Senado beneficia pessoas deficientes. O projeto estabelece condições especiais de trabalho para servidores públicos que tiverem dependentes com algum tipo de deficiência. A Liene, por meio de um acordo no município em que trabalha como professora, conseguiu reduzir a carga horária de trabalho para se dedicar ao filho que tem síndrome de Down. Ela diz que esse benefício foi determinante para o acompanhamento do garoto que necessita de cuidados especiais. Essas crianças especiais têm muitos problemas de saúde e a gente tem que ter aquele tempo para ir para o médico e quem faz tudo isso sou eu com ele. Eu que tenho que levar, por isso é tão necessário essa redução para poder ter o acompanhamento. Tanto tempo aqui na APAE como para ir para os médicos. Se um projeto de lei que tramita no Senado for aprovado, pessoas que vivem situação semelhante à de Liene não vão precisar recorrer a acordos ou medidas judiciais para reduzir a carga horária de trabalho para cuidar do dependente com deficiência. Isso porque o texto do projeto prevê uma jornada especial de trabalho para o servidor público, sem que ele tenha que compensar as horas não trabalhadas. Para esta fisioterapeuta que atende a crianças com síndrome de Down, a presença da família durante o tratamento contribui para a evolução do quadro. Os pais estando presentes, estando mais próximos dos seus filhos nos atendimentos, a gente vê que essas crianças têm uma evolução muito mais rápida. Elas são desligadas dos setores mais rápidos porque a gente vê o empenho dos pais no acompanhamento dessas crianças. O projeto de lei proposto pelo senador Romário precisa ser aprovado nas Comissões de Direitos Humanos e Constituição, Justiça e Cidadania e depois segue para análise na Câmara dos Deputados.